Olá, o Giro UPSC de hoje começa falando sobre o projeto Fortalezas de Santa Catarina Vozes da Comunidade que está reunindo materiais sobre as fortalezas. O objetivo é resgatar, registrar e divulgar as memórias sobre as fortificações. O projeto abriu a chamada pública 001-2021 para receber fotos, vídeos, desenhos e outros materiais que contem a história das fortalezas. Quem quiser enviar algum material deve ler a chamada pública e acessar o formulário de cadastro. Mudando de assunto, se você está pensando em fazer mestrado ou doutorado na área de Engenharia Civil, fique ligado porque estão abertas as inscrições para o programa de pós-graduação em Engenharia Civil. Serão oferecidas 20 vagas para o mestrado e 9 vagas para o doutorado. 5 destas vagas serão reservadas aos candidatos do Grupo Etno-Racial Preto, Pardos e Indígena. E 3 destas vagas serão destinadas aos candidatos com deficiência ou candidatos com vulnerabilidade social. Para mais informações, acesse ppgec.posgrade.ufsc.br barra processos seletivos. Passando agora para a área da saúde, o Hospital Universitário da UFSC, o HU, efetivou no último dia 2 de agosto 31 novos profissionais. Dentre estes estão 11 assistentes administrativos, 7 médicos, 7 técnicos de enfermagem, 2 enfermeiros, 1 fisioterapeuta, 1 técnico em contabilidade, 1 radiologista e 1 técnico em segurança no trabalho. Essas foram as informações de hoje. O Giro UFSC fica por aqui. Até a próxima!